Graças a Deus Graças a Deus que eu persisti O Senhor é o meu pastor E nada me faltou É assim que eu faço rimando O Senhor colocou nos seus planos Agradeço a Deus todo dia Por esse dia e por todos os anos Esses anos que foram de luta E você precisou de ajuda Socorro que veio do céu Pra você tiro o meu chapéu Você foi forte, mulher guerreira Mesmo quando eu não merecia Mesmo assim você não murmurava Confeto, orava de noite e de dia Muita gente não acreditava Mas do alto o Senhor te olhava E dizia, calma mulher que a sua hora é chegada Foi quando a glória desceu E o moleque se converteu Agora estamos casados, o joelho dobrado O diabo perdeu É assim que eu faço rimando O Senhor colocou nos seus planos Agradeço a Deus todo dia Por esse dia e por todos os anos É assim que eu faço rimando Nunca mais eu te faço chorar História real de uma vida Então nunca desisto, o Senhor vai te honrar Graças a Deus que eu não desisti Graças a Deus que eu persisti O Senhor é o meu pastor E nada me faltou É assim que eu faço rimando O Senhor colocou nos seus planos Agradeço a Deus todo dia Por esse dia e por todos os anos Esses anos que foram de luta E você precisou de ajuda Socorro que veio do céu Pra você tiro o meu chapéu Você foi forte, mulher guerreira Mesmo quando eu não merecia Mesmo assim você não murmurava Confeto, orava de noite e de dia Muita gente não acreditava Mas do alto o Senhor te olhava E dizia, calma mulher Que a sua hora é chegada Foi quando a glória desceu E o moleque se converteu Agora estamos casados, joelho dobrado O diabo perdeu É assim que eu faço rimando O Senhor colocou nos seus planos Agradeço a Deus todo dia Por esse dia e por todos os anos É assim que eu faço rimando Nunca mais eu te faço chorar História real de uma vida Então nunca desisto, o Senhor vai te honrar Graças a Deus Que eu não desisti Graças a Deus Que eu persisti O Senhor é o meu pastor E nada me faltou Graças a Deus Eu não desisti Graças a Deus Que eu persisti O Senhor é o meu pastor E nada me faltou Obrigado.